Hoje a felicidade bate em minha porta Hoje a alegria de quem vai e depois volta Hoje é o dia perfeito pra fazer tudo direito O dia perfeito, se eu não pensar assim Quem vai pensar por mim? Se a tua fase é ruim, ela chegou ao fim E toda hora é hora e o lugar é lugar Tem que ser agora pra recomeçar E pra nossa história nunca terminar Vem comigo agora a vida melhorar E se você vier, traz a tua fé Pois é a tua fé Que move montanhas Tamanhas Pode acreditar Pode acreditar É só acreditar Simba! Hoje a felicidade bate em minha porta Hoje a alegria de quem vai e depois volta Hoje é o dia perfeito pra fazer tudo direito É o dia perfeito, se eu não pensar assim Quem vai pensar por mim? Se a tua fase é ruim, ela chegou ao fim E toda hora é hora e toda hora é hora e o lugar é lugar Tem que ser agora pra recomeçar E pra nossa história nunca terminar Vem comigo agora pra recomeçar Vem comigo agora a vida melhorar E se você vier, traz a tua fé Pois é a tua fé Pois é a tua fé Pois é a tua fé Que move montanhas Que move montanhas Tamanhas Pode acreditar Pode acreditar É só acreditar É só acreditar E atenção para a previsão do tempo Em alguns lugares faz sol Em outros pode chover E na tua vida acredita, muita coisa boa pode acontecer Pode acreditar, pode acreditar, pode acreditar, pode acreditar, pode acreditar, é só acreditar Pode acreditar, pode acreditar, pode acreditar, pode acreditar